Então, meu amigo de luta, você que está aí manhã, tarde, noite, fim de semana, fazendo a tua concentração, seja ela matinal, seja ela noturna, enfim, estamos aqui com um segundo assunto, norteando, como te falei, para a banca La Salle. Você observou que na questão número um a gente tratou dos nexos e lembra que eu te disse que os nexos têm uma costura e uma das costuras está aqui, a grafia do porquê. Você lá mentalizou os nexos coordenativos e subordinativos e viu que eles são Por que? Pois? Já que? Visto que? Posto que? Pois é, uma das questões que a banca de vocês gosta muito é a grafia do porquê. Por isso está aqui, um pequeno mapa de estudo enxugando aquilo que interessa ficar gravado na sua mente no dia da prova. Então, pensa que os porquês têm quatro empregos. Imagina um mundo aí com tanta dificuldade de emprego, porquê tem quatro. E daí você vai mentalizar o porquê nessa ordem. Não tira dessa ordem. Eu não vou nem te ensinar porquês, eu vou te dar um macete, um caminho curto para você chegar ao X da questão. Por isso, mentaliza essa ordem. Primeiro o porquê junto e sem acento. Primeiro, junto e sem acento. Depois, na sua ordem mental, eu junto com acento. Fica fácil porque os dois são juntos. Daí o primeiro não tem acento, o segundo tem. Vai vendo quando você fecha o seu olhinho para ver se tudo isso você enxerga. Depois o separado com acento e depois o separado sem. Observa que os juntos formam o um e o dois. Os separados, o três e o quatro. Daí caiu uma questão de porquês. A primeira eliminação começa com ele. Substitui ali na frase, coloca o vocábulo pois, que você sabe que é conjunção, que é nexo. E se for possível, aquela grafia é do porquê junto e sem acento, que é uma conjunção. Observa no meu exemplo, venci na vida, pois lutei muito. Por que lutei muito? No momento que entrou o pois aqui, este porquê é junto e sem acento. Só a substituição já resolveu. E o nome deste porquê, grafado junto e sem acento, é sempre conjunção, nexo, presente na questão número um. Então eu fiz uma ponte aí para você observar porquê que essa banca, e eu te digo, gosta tanto desta parte, porque ela aproveita a costura. Questão número dois, diz assim, todo porquê tem a sua razão. Eu pedi para você começar por aqui e eu fui lá, ó, todo pois tem a sua razão, não ficou legal. Então você já excluiu na sua alternativa essa substituição. O segundo que está na sua mente é o junto com acento. E para grafar este porquê junto com acento, basta pluralizar o que vem antes. Pluraliza. Se ele acompanha essa flexão de número, então este porquê junto com acento, porque o nome deste porquê é substantivo. Isso também pode cair na sua prova. Daí eu fui, vi que, pois, aqui não deu, eliminei o primeiro. Vou pluralizar. Todos porquês têm a sua razão. Você não diria todos porquê, certo? No momento que você pluraliza aqui, ele também pluraliza aqui. Eu estou te provando por isso. Ele é um substantivo, porque o substantivo é uma classe gramatical variável. Ele varia em gênero, ele varia em número, ele faz a concordância com quem está junto dele. Por isso, todos porquês. No momento que eu pluralizei o antes, ele também foi para o plural. Este porquê é grafado junto com acento e o nome dele é substantivo. Se a banca pedisse para você substituir o todo por num, a mesma coisa, ó, num, os porquês. Se pedisse para colocar um o, os porquês. Não importa. Não vou dar nome aqui para não colocar mais informação na sua mente. Isso aqui é um caminho curto, para isso é mapa do estudo. Então, você pluraliza o que vem antes. E ele também foi para o plural, harmonicamente, você sente no seu ouvido. Ele é junto com acento e o nome dele é substantivo. O terceiro, porquê? Ele me respondeu, não sei, pois. Não deu, ó. Então, eu já estou eliminando. Isso aqui está na minha ordem, carimbada. Agora, eu vou lá pluralizar. Ele me respondeu, não sabem porquês. Está vendo que eu tive que enrolar a língua para fazer isso? Agora, se tivesse um o aqui, não sabem os porquês da idaria. Mas não tem? Você não inventa o que não tem. Então, desse jeito, não deu para pluralizar o porquê. O teu ouvido ou o fonético não funcionou. Então, ele não pode ser junto e com acento. Portanto, encostando num ponto de interrogação, um ponto de exclamação, um ponto final, ele abre e coloca acento circunflexo. E o nome dele se chama pronome. Finalmente, o motivo, pois, estudo, é a minha vontade de vencer. Não ficou legal. Estou fazendo a eliminação. Primeiro, a ordem. Depois, cada um no seu, cada qual. Vou para o segundo. Os motivos, porquês, estudo. Ficou horroroso. Então, não é o segundo. Não encostou num sinal de pontuação. Tem que grudar num sinal de pontuação. Então, não é o separado com acento. Por exclusão do um, do dois e do três, o seu porquê é separado e sem acento. E o nome dele se chama pronome. Por isso, questão aí, bem fresquinha, que caiu numa prefeitura agora. É para preencher as duas lacunas. Eu vou pegar um pedacinho aqui, vou pegar daqui pra lá, ó. Como 15 minutos de pedalada em uma bicicleta ergométrica. Essas descobertas indicam, pois, praticar exercícios. Ficou horroroso. Então, não é o primeiro. Então, não é o primeiro. Bom, nem tem. Tem, ó. Bom, então não é o primeiro. Já matei por aí. Vamos para o segundo, ó. Vamos ver se, pluralizando, ele também pode ganhar um S. Em uma bicicleta ergométrica. Já está no plural aqui, ó. Essas descobertas indicam porquês praticar exercícios. Ficou horroroso. Está aqui, ó. Já eliminei. Vamos ver se ele encosta num sinal de pontuação, ó. Não encosta num sinal de pontuação. Então, já eliminei. Você está ficando com a letra A e a letra D. Vamos, então, para a outra linha. Você já viu que aqui a gente vai escrever por quê? Separado e sem acento. Aqui vamos pegar a segunda linha. Escrevi um artigo de opinião, alguns anos atrás, que viralizou. Intitulado, por que é hora de pagarmos os funcionários? Pois é hora de pagarmos os funcionários para se exercitarem no trabalho? Não deu. Não deu para substituí-lo por pois. Então, eu já vi que não é, ó. Se não deu por pois, eu já eliminei e já cheguei à resposta. Mas provando, está vendo que eu não tenho como dizer um artigo de opinião, alguns anos atrás, que viralizou, intitulado os porquês. É hora de pagarmos? Não deu. Não encostou num ponto de interrogação, num ponto de exclamação, num ponto final. Não é o separado com, por essa razão, é o separado e sem acento. Te provei que usando a ordem e usando a exclusão de um pelo outro, você chega à resposta. E você vai eliminando lentamente um pelo outro. E vai tendo menos poluição visual, né? Com cinco alternativas para chegar à resposta com mais certeza. Por isso aqui o nosso porquê é separado e sem acento.